Aí, seu Mé, marca a carnavalesca, gravado pelo Maiane, o corpo de cor da canalha das ruas, gravado pela orquestra do Chico Boia, para a casa ética, o Rio de Janeiro. Mé! Você é bom ter a boia, a badasta trinta, do liado e cinza, a badasta trinta, demora-se em paz ou materna da cacete, não vai ao cacete, não vai ao cacete. Ai, seu Mé, ai, meu Mé, tá no palácio, na saga solé, não há de foro, é. Ai, seu Mé, Ai, meu Mé, tá no palácio, na saga solé, não há de foro, é. Né? O queijo divina está fixado o seu pé, não sei por que é, não sei por que é, preferirá bastante a princesa do Iaia, o povo atapá, o povo atapá. Ai, seu Mé, ai, meu Mé, tá no palácio, na saga solé, não há de foro, é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL